Mente, o corpo responde minha alma no pente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, vamos te acertar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a tu nunca mais me deixar Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim E mais uma vez a gente diz que eles viram aqui Quantas fraquezas É o que está por um lado de uma pena O que se vê o coração sente Mente, o corpo responde minha alma no pente Sonda agora esse coração Já, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada E eu te convido a tu nunca mais me deixar Faça morada Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada Saiba que você não quer que eu cheguei Só me faça morada E você aporta a onda E você não quer que eu cheguei